Eu estou assistindo a casa de papel, mas tem umas coisas que ficam difícil de encarar, né? Um cara que tem uma estrutura para acompanhar uma mulher, que sabe que ela está sendo vigiada, tirar fotos, etc., faz isso com todos os membros do grupo, um cara que só tem muita estrutura, muito dinheiro, muita informação, mesmo agências de espionagem, às vezes, não conseguem isso. Ele conseguiu isso sozinho e já fica difícil de acreditar. E depois uma investigadora vai se envolver com a própria pessoa que está praticando o crime, etc. Parece muito novela, né? As pessoas Netflix, existe uma parte pessoal da Netflix que assiste Netflix para fugir desses enredosinhos básicos e pouco acreditáveis das novelas, né? É curioso isso aí. Mas você falou que gostou, alguns amigos, amigas também disseram que achavam interessante, embora disseram algumas coisas. Eu vou dar uma olhadinha no seriário, depois a gente volta a conversar a respeito. Um abraço. Até mais. Cuide. Tchau. Tchau.